Fala galera aí, Brau Galhaço de novo aí mais uma vez, fazendo um vídeozinho aí, um pouquinho diferente aí hoje, tô dentro aqui da, eu não vou nem dizer que a maternidade é uma baia bem grande né, que a gente tem aqui, pra quem já é do canal conhece, tô caminhado aqui ó. Aqui é só uma baia grande que a gente usa pra maternidade, eu mostrei pra vocês no último vídeo nossos projetos aí pra esse ano, estamos fazendo mais três baia na parte de baixo da casa, lá vai ter um espaço legal pra maternidade fechada, a gente vai ter um ar-condicionado, blindex, tudo bonitinho, aí vai ficar essa baia aqui vazia né, ela cabe, comporta bem aqui os dois cães, tranquilo, no domingo ela mede uns 4 metros aqui, e vou fazer o vídeo pra vocês galera, mostrar um pouquinho da minha adeira, que nasceu agora já 15, nasceu 6 cachorro, 6 cãezinhos, 6 filhotes, é, já tem um já reservado já, já tem um macho reservado, ainda tem 5, 4, 3 machos, 3 machos, 2 fêmeas, é, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, é, é, quem não é inscrito lá no Instagram, quem não segue a gente lá no Instagram, corre lá, que a gente vai, vamos ver se eu faço uns, uns post lá no story lá sobre a nossa, fórmula lá embaixo, nossa construção lá embaixo, como é que tá ficando, é, aqui ó, arroba canilbrau gurus, segue a gente lá, a gente posta uns stories lá, que legal, e hoje vou estar falando aqui dessa ninhada, e também da, da Lila né, que ela entrou no si novamente, da Lila é aquela cachorrinha do Prolapis, é, surgiu muita dúvida aí da galera aí do, é, rapaziada, vou fazer um vídeo mais, explicativo sobre isso, futuramente aí pra vocês, quem tiver dúvida pode deixar nos comentários, é, graças a Deus, depois da cirurgia que ela teve, é, corrigiu lá o prolapso dela, ela entrou no si novamente, não saiu, graças a Deus, é, então, não tem cachorra aqui, só com isso, pro lado, se eu vou aconselho, procurar um veterinário específico, né, é, específico em cesárea, úlcera, que ele vai saber responder, vai saber fazer essa correção, não é necessário castrar a cachorra, tá, ela tá super bem aqui, normal, então é isso aí galera, é, fica aí com a alinhada, vou mostrar pra vocês, quem tiver interesse, só me chamar aqui ó, no whatsapp, depois, vamos lá tirar aqui o dedo de valores, tá com um precinho bem acessível essa alinhada, é, kit de cri, kit de filhote, microchip, tudo legal, beleza, tudo como manda o figurino, vou virar aqui a câmera, acompanha, acompanha como é que eles estão, então rapaziada, é isso aí ó, é a incubadora que eu fiz, onde os cães ficam, 13 e 13 horas eu levo pra mamãe amamentar eles, tudo certinho, tem um time lá, ele programa lá, e o cão mantém aquecido, sozinho, eu deixo a programação lá, quando cai a temperatura, ele ativa a luz, é, tem um exaustor lá, ó, lá dentro, duas lâmpadas, tem uma lâmpada aqui pra acender quando eu quiser, enxergar os filhotes, aí foi uma, projeto que eu fiz aí, fui copiando de alguns aí, e cheguei nesse projeto, aqui ó, aqui é o trincozinho, aqui tem uns buraquinhos pra gente respirar, esse aqui tem meu climatizador aqui, que eu acho que é eles, quando tá muito calor, beleza, breve vou tá disponibilizando aí, né, lógico, não vai ser dessa forma, a gente vai fazer uma melhor, esse aqui foi um resto de madeira que eu tinha aí, que eu acabei fazendo, a gente vai fazer uma melhorzinha pra poder tá vendendo aí, beleza, galera? Aí rapaziada, essa é a linhadinha, esse é um bairrozinho, esse é um bem fechadinho ali, deixa eu mostrar ele, porque ele tá na manaria, tá reservado, essa é a minha matriarca, é a última cruza, foi a última cruza dela, né, ela vai fazer cinco anos agora em dezembro, foi castrada, teve que ser, virou a cesárea, aí aproveitei e castrei ela, vai virar pet, é, total só tirei três cruzas dela, né, não gosto de tirar muito a cruza dos cães, não sobrecarrega tanto, tirei três cruzas, agora vai virar pet, é, tem quatro machos, né, três machos, dois fêmeos disponíveis ainda, são bem novinhos ainda, ainda nem divulguei, a gente vai ter isso só chamar, ela tem a orelhazinha caída assim, porque ela, quando eu adquiri ela, ela já tinha seis meses, ela teve uma, uma orelha preguiçosa, né, não levantou o passo, e o dono dela não era canil, né, era mais pet, então ele não se preocupou quanto a isso, não se preocupou, e acabou que ela não levantou a orelha, foi a orelha caidinha assim, então galera, é isso aí, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês aqui, ó, aqui tem um aquecedor que eu uso, tudo no piso, aqui vai virar uma baia, futuramente uma baia grande, vou virar aqui pra vocês, mostrar o cachorrado um pouquinho, ó, aí a Dalila aí, ó, a cachorra do prolapso, tá no cio ela, mas, ó, não saiu o prolapso dela, tá normal, beleza? Beleza? Isso aí é a Moana, também tá no cio, mas ninguém, nenhuma das duas vai cruzar. Vamos pular o cio, a Moana nunca cruzou, é o primeiro cio dela, e a Dalila tá descansando esse cio, ela cruzou, esse aí é o filho dela, é o Leo Maio, né, Beleza, galera? O restante da tropa tá dormindo, é a noite, daqui a pouco eu vou terminar aqui, e descansar um pouco também, que eu sou filho de Deus. Beleza, galera? Esquece aí de se inscrever no canal, compartilhar com a rapaziada, deixa o seu like, seu comentário, que vão ajudar o canal aí, pelo menos esse ano, chegaram nossos mil inscritos, vamos caminhando devagarzinho, mas estamos chegando lá. Dúvidas sobre a raça, é só chamar. Vamos juntos, hein? Ossa!